Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou abordar sobre a área da estética especificamente, então se você é profissional, estudante, eu acredito que vai ser muito importante esse vídeo pra você e eu espero muito que eu possa de certa forma te ajudar e gostaria aí de pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o curtir aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui sobre especificamente a área da estética e bora pra vinheta! Bom, como ingressar, como começar aí na área da estética? A área da estética, eu acredito que seja uma área muito preciosa, uma área onde você precisa realmente gostar daquilo. Hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeras, inúmeras possibilidades no mercado de trabalho, inúmeras formas aí de atuação, capilar, facial, corporal, parte administrativa, parte aí de marketing digital voltado pra nossa área também. Então foge muito do, ah, vou trabalhar numa clínica e é só isso. Não. E pra todas as pessoas que perguntam sobre a área da estética, enfim, eu enfatizo que a estética, a gente cuida de pessoas, a gente cuida do físico e do emocional, querendo ou não. Eu brinco que muitas das vezes das sessões, independente do tratamento, a pessoa vem aqui, ela conversa, ela desabafa. Então, nós profissionais da área da estética, a gente acaba aí atuando até como um psicólogo, né, brincando. E ajudando ali aquela pessoa, porque é uma área, assim, incrível, pessoal. Então, se você tá pensando em começar aí na área, o que eu sugiro antes de tudo? Que você pesquise bem, tá? Porque foi o que eu fiz, eu pesquisei muito o que um esteticista faz, o onde eu poderia atuar, tá? Pegar aí profissionais na qual eu acho interessante ou ver no que eles trabalham, qual que é o valor deles, enfim, e ver se é isso mesmo que eu quero. E aí você tem duas opções, ou você faz a faculdade de estética, ou você faz um curso técnico. Eu acredito que ambos aí têm um peso muito grande, independente da sua escolha, você vai poder atuar ali como esteticista, tá? Hoje muitas pessoas estão vindo pra área da estética através de pós-graduações, então tem muitos fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros até, e aí as pessoas vão se atualizando, vão fazendo pós-graduações pra começar a atuar na área da estética. Só que o que eu enfatizo sempre, o que eu acredito de acordo com as leis que cabem a cada profissional, é a gente nunca ultrapassar o limite do que a nossa profissão nos permite fazer. Então, se eu sou esteticista, eu não vou fazer algo que um biomédico faz, eu não vou fazer algo que um enfermeiro faz. Então, digamos que cada um no seu quadrado, né? E aí a gente vai fazendo com o que a gente sabe, com o que a gente tem conhecimento, no que a área te permite, né? Não tô querendo gerar polêmica e nem desagradar vocês com esses comentários, mas é o que eu acredito. Enfim, é igual eu falar, eu sou esteticista, e ainda mais eu vou trabalhar com reabilitação, que é o que um fisioterapeuta faz. Não, eu não posso fazer isso. Pra isso, eu preciso fazer uma faculdade de fisioterapia. Eu acho que a estética, às vezes, é um pouco banalizada, por quê? Existem ainda, mesmo com a legalização da nossa área, pessoas que realizam cursos livres, cursos profissionalizantes, de determinados assuntos, por exemplo, uma limpeza de pele, e se denominam esteticista. Isso tá totalmente errado perante a lei e não é ético, né? Então, se você deseja trabalhar na estética, faça um curso técnico ou faça uma faculdade. Eu acredito que eu já tenha falado aqui no YouTube, mas eu vou falar de novo. Qual que é a diferença? Um técnico, ele vai aí ter uma carga horária um pouco menor, mas vai te dar ali tudo que você precisa saber de anatomia, de coisas específicas da área da estética, toda a parte prática, enfim. E a faculdade, provavelmente, aí você pode escolher tanto tecnólogo como bacharel, e aí ela te dá a oportunidade de você fazer uma pós-graduação, um mestrado, enfim. Porque se você fizer um curso técnico, você não pode depois se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, enfim. Então, se você deseja, por exemplo, tem pessoas que querem ser esteticistas, fazem o curso técnico de estética, mas deseja ser professor em alguma universidade, em alguma escola. Só que a pessoa precisa ter um mestrado pra isso. E aí, como denominação aí técnico, ela não consegue porque ela precisa aí ter uma graduação. Então, pensem nisso direitinho. E aí, Thaís, eu não tenho dinheiro no momento, mas eu quero começar a atuar. Não tem problema. Faça o curso técnico, tenho certeza que vai ser ótimo, vai ser muito bom aí, você vai conseguir começar aos pouquinhos, trabalhar na área. E aí, futuramente, se você tiver condições, se você fizer aí um planejamento, invista numa faculdade pra você realizar o seu sonho aí de fazer um mestrado, enfim. E aí, beleza. Essa parte da faculdade, eu espero que esteja clara aí pra vocês. E aí, a outra questão que eu sempre gosto de falar, principalmente no meu Instagram, é que a área da estética, ela tá inovando sempre mais, né? A tecnologia tá cada vez mais avançada. Então, a gente precisa estar acompanhando. E como que a gente acompanha? Através de cursos, através de artigos científicos, né? Pela leitura, através de compra de livros, enfim. Então, nunca pare só na faculdade ou no curso técnico. Sempre queira mais, sempre busque por conhecimento, porque isso vai fazer com que você tenha sempre uma mente mais atualizada, que você seja um profissional ali qualificado, habilitado, e que você sempre aí tenha um diferencial, tá bom? E se você que tá assistindo esse vídeo, você deseja trabalhar com estética, eu tenho algumas perguntas pra te fazer. O primeiro é se você gosta de trabalhar, de tratar com pessoas. Porque eu falo isso de todo o meu coração. A gente trabalha ali muito com o emocional da pessoa. Vou dar um exemplo. Quando a gente trata a parte facial, que a gente pega uma pessoa que tá com acne, uma acne bem severa, a gente vai fazer um tratamento ali de acne. Aquela pessoa, com certeza, ela te procurou pra fazer um tratamento, mas porque aquilo tá gerando alguma aflição, alguma dor nela. Então você não vai trabalhar só a consequência, você vai trabalhar na causa e na dor. E consequentemente, isso tá trazendo ali algum malefício, digamos assim, alguma autoestima baixa, por exemplo. Então a pessoa ali, ela quer tratar com você, porque ela quer se sentir melhor, quer ficar com a pele mais bonita, mais viçosa, mais saudável, sem as acnes. Então a gente precisa muito saber lidar com esse tipo de caso, a gente precisa saber ter cuidado, ter cautela, saber abraçar, não literalmente falando, mas acolher o cliente, abraçá-lo no sentido de ele se sentir ali amado, cuidado. A estética é isso, pessoal. A estética é bem-estar, a estética é saúde acima de tudo. Hoje eu vejo muitos profissionais que eu sigo, que estão ali inovando, pessoas que estão tratando de bebês, como a Marina Guanour, que é uma inspiração pra mim. pessoas que realizam ali algum tipo de peeling, trabalham ali com essa parte de acne, pessoas que trabalham com gestantes, que é o que eu faço, que eu sigo, que eu adoro. Então assim, eu gosto muito de sempre seguir ou me inspirar em pessoas, que é a área que eu quero. Então assim, na faculdade ou no curso técnico que você for realizar, a gente vai ter ali matérias, enfim, a gente vai se identificando. No curso de estética, você vai poder ver se você gosta de massagem, de área corporal, se você gosta mais de área capilar, se você gosta de facial. E aí, se identificando com os profissionais que abordam mais esses assuntos nas redes sociais, e aí ficar cada vez mais interessante acompanhando todas essas alterações de como que a gente pode atuar, enfim. E eu acredito, por exemplo, que a estética, ela saiu muito dessa questão só de beleza, mas ela entra muito na questão de saúde. Você vai estar cuidando daquela pessoa porque ela está com algum problema, ela está com alguma aflição, com alguma dor e de acordo aí com o tratamento, com o seu conhecimento, você vai poder ajudá-la e melhorar aí a autoestima dela. Eu falei aí no início do vídeo as várias opções de atuação. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o que um esteticista faz, as áreas de atuação que um esteticista pode fazer, mas estejam sempre atentos porque, por exemplo, eu trabalho com gestante. Essa é uma área que ainda está sendo muito bem explorada, é algo que está crescendo muito, cada vez mais pessoas estão se interessando e eu fui uma delas, mas tem muita gente que acha que trabalhar com gestante é só com físio e não. porque a gente estuda também a parte de gestante, a gente tem aí o direito de poder tratar, de poder ajudar a gestante de acordo com tratamentos como, por exemplo, drenagem, limpeza de pele, massagem, escalda-pés. Então, para mim, a estética é muito isso, sabe? É você cuidar do próximo, você oferecer saúde, você oferecer ali bem-estar para aquela pessoa que está te procurando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amo a minha área, eu amo a minha profissão e pesquisem bastante o que vocês podem fazer, o que agrada mais vocês na área para que vocês sejam aí profissionais incríveis, qualificados e que agreguem muito valor e benefícios na vida das pessoas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus!